Em meio ao sangue, a Bíblia. O homem, identificado como Sérgio Nascimento Lima, de 26 anos, morreu na hora. A esposa, Dulce Eduarda Lima Maia, de 24 anos, foi atingida com um tiro no braço. Ela foi encaminhada ao hospital e pronto-socorro Platão Araújo. É crime de mando, mesmo porque nada foi subtraído. Nós temos aqui o carro, não temos informação de subtração de valor, de dinheiro, de bem, de joia, de nada. Então, por exclusão, a gente raciocina com a possibilidade de crime de pistolagem. Segundo informações, o casal estaria com o carro estacionado em frente a esta borracharia. Eles iriam calibrar os pneus quando os criminosos se aproximaram e dispararam contra o veículo. Um veículo automotor, golbola, cor vermelha, parou aqui nas imediações de trás, aqui. Essas, na verdade, fábricas, oficinas aqui de portas de metal, portões. Neste carro havia três indivíduos, dois desceram munidos de pistola. Vieram aqui até a avenida. Efetuaram aí disparos de arma de fogo contra o motorista deste S10, bem como contra a companheira dele. O motorista foi alvejado na cabeça. Segundo testemunhas, Sérgio era empresário do ramo de vestuário e não tinha inimigos. Ele e Dulce estavam juntos há pelo menos três anos. O empresário deixa dois filhos, um de sete e o outro de nove anos. Ele ficava direto em Manaus, só que ele ia comprar roupa lá em São Paulo, comprava em Fortaleza. Ele tinha uma empresa? Era uma empresa de roupa. Policiais militares atenderam a ocorrência. A perícia técnico-científica esteve no local para avaliar as circunstâncias do crime. Vai ser encaminhada para a Delegação Especializada de Homicídio e Sequestra, a qual vai proceder a investigação devida para a fim de identificação de autoria e materialidade.